O Bolsonaro está mais encrencado, se você raciocina com o tempo, na justiça eleitoral. Ali, a encrenca do Bolsonaro deve ter um resultado mais rápido, inclusive porque os ministros do TSE estão querendo decidir isso antes da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que vai ocorrer agora em maio. Então, ali há uma perspectiva de que a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, com a correspondente ou a respectiva inelegibilidade dele, ocorra mais rapidamente. Na esfera criminal, é muito mais difícil, o processo é mais intrincado e o Bolsonaro está numa camisa de força que foi imposta a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele está incluído em processos que também envolvem pessoas que têm mandato, ele perdeu o mandato dele, mas há parlamentares lá. Então, esses processos podem ser mantidos no âmbito do STF. Pode demorar um pouco mais, mas se o julgamento se dá ali, na eventualidade de ser condenado, o Bolsonaro não poderá recorrer a nenhuma outra instância, porque o Supremo é a última instância. Então, seja qual for o resultado, se a sentença for condenatória, ele vai ter que recorrer ao próprio Supremo e ali há uma limitação para que esses recursos ocorram. E, no máximo, ele vai discutir os termos da sentença. E há processos que já estão descendo para a primeira instância. Esses são ainda mais demorados. Podem ser que o Bolsonaro seja surpreendido, como foi o Michel Temer. Michel Temer, quando deixou a presidência, ele virou réu na primeira instância e um juiz mandou prendê-lo. Ele foi parado numa rua em São Paulo e foi em cana. Passou 48 horas na cadeia, depois foi liberado, mas enfrentou esse constrangimento. O Bolsonaro não está livre desse tipo de constrangimento. Também um juiz de primeiro grau, em processos que já foram encaminhados para a primeira instância. Ainda outro dia, a ministra Carmen Lúcia enviou para a primeira instância alguns dos processos. Ele pode ser surpreendido com um pedido desse, de prisão. Mas o desfecho final dos processos, esses são mais demorados. Em consequência, ele tem a possibilidade de recorrer, de enrolar, de embromar. Na justiça eleitoral, os processos são menos suscetíveis a esses recursos protelatórios. Ali ele pode ter uma notícia ruim mais brevemente.